O meu filho, por causa da pandemia, estava com alguma dificuldade no desenvolvimento e então era imperativo ele entrar numa creche. Enviei inscrições para 15 instituições, privados e PSS, e tudo. O preço que me apresentava era 280 euros mensalidade, mais cheio de alimentação. Ou comia e dava de número aos meus filhos ou pagava a creche. É impossível a gente, com os ordenados que nós temos, os salários que são baixos, conseguirmos fazer face, ou seja, em 665, pagar 380 de creche. Impensável. Nem de propósito recebia esta notícia. Há uma semana aparecia uma criança quando há um presente de Natal. Quero muito, não é?